Vai ser bem legal, você vai querer gritar, bebê! Olha só o que eu trouxe! Um caminhão de lixo de brinquedo! Um caminhão de lixo de verdade! Você está pronto para aprender sobre caminhões de lixo e reciclagem hoje? Então, vamos lá! Vamos lá! Agora, vamos conhecer algumas partes do caminhão. Venha! Antes de mais nada, a cabine! Oh! Veja quem está ali! É o Tony! Ei, Tony! Ei, pessoal! Ali, na cabine, é onde o motorista do caminhão de lixo senta e controla o caminhão! Uau! Mas ela é bem alta! Como ele chegou ali? Eu vou te mostrar! Venha! O caminhão tem degraus! Isso é legal! Eu adoro caminhões! Uau! Veja o que temos aqui! Você sabe o que é isso? É um extintor de incêndio para o caso de haver fogo ao redor ou no próprio caminhão de lixo. Caminhões de lixo são muito seguros. Você vai ver só. Ha! Porque eu vou te mostrar. Aqui tem outros recursos de segurança do caminhão. Veja! Você sabe o que é isso? São correntes para os pneus. Para o caso da estrada ficar com gelo e bem escorregadia. Eles colocam as correntes nos pneus para que o caminhão ande em linha reta e não escorregue para os lados. Veja! Fita refletiva! Ela serve para que a luz bata e reflita. Assim o caminhão fica bem visível à noite. Caminhões de lixo são muito seguros. Oh! Veja! Um kit de derramamento! Outro recurso de segurança. Nessa bolsa amarela tem um material absorvente para o caso de alguma coisa suja ou nojenta cair no chão. E não der para pegar e jogar no caminhão. É só usar o kit de derramamento. Oh! Vem aqui atrás. Eu tenho uma coisa muito legal para mostrar. Oh! Certo! Venha! Veja! Haha! Bolsas de ar! Saca só! Oh! Você viu isso? O caminhão de lixo desceu por causa das bolsas de ar. E ele faz isso na hora de esvaziar. Ih! Veja! É por aqui que as coisas recicláveis são retiradas de dentro do caminhão. Isso abre para cima porque esses cilindros hidráulicos empurram a porta lá para cima. E ele empurra o material comprimido para fora. Mas primeiro precisamos pegar o lixo. Como podemos fazer isso? A parte mais legal. Eu vou te mostrar. Venha! Ei! Venha! Haha! Haha! Hã! Saca só! Isso é um braço mecânico! Ele faz... Hã! 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 Ele pega a lixeira, puxa para trás, levanta e joga dentro da caçamba. Hã! Veja! A caçamba é ali! E aí ela empurra o lixo para o compressor ali e ele espreme tudo bem apertado e aí ele sai por trás como eu mostrei. Uau! Esse caminhão é bem legal! Tchau! 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 Agora que já sabemos as partes do caminhão de lixo e como ele funciona, vamos aprender a diferença entre lixo orgânico e reciclável. O lixo orgânico você só usa uma vez e joga fora. Coisas como areia para gatos, chicletes ou até mesmo fraldas sujas. Fiu! Só usamos essas coisas uma vez e jogamos fora. Mas o lixo reciclável podemos usar muitas vezes, porque podemos derreter ou fazer o mesmo processo do produto original ou um produto similar, feito com o mesmo material. E se for o caso, ele é reciclável. Aqui estão algumas coisas que eu trouxe de casa para reciclar hoje. Oh! Veja! Uma garrafa de leite! Ela é de plástico e plástico é reciclável. Tem também... Uma lata... Uma latinha de alumínio... Sacolas plásticas... Um frasco de spray é de plástico... Uma garrafa de vidro... E até uma caixa de papelão! Tudo isso pode ser reciclado! Agora que sabemos a diferença entre lixo orgânico e... Reciclável... Vamos conhecer uma fábrica de reciclagem e separar alguns materiais recicláveis. Já estamos na fábrica de reciclagem! Primeiro precisamos colocar o equipamento de segurança para entrarmos lá, ok? Vamos lá! Um colete... Um capacete... E óculos de segurança... E... Suspensórios! Bom! Agora que temos todo o lixo reciclável fora do caminhão... Temos que separar tudo! Isso vai ser muito legal! Todo material reciclável sobe por aquela esteira e precisa ser separado! Porque são muitas coisas diferentes, como papel, plástico, papelão, alumínio, ferro... São muitos tipos! Venha, vamos ver como é! Todo material reciclável passa por essas esteiras, onde os trabalhadores separam os diferentes tipos de materiais... E quando estão separados em apenas um tipo de material, como papelão, tudo é esmagado e compactado em grandes peças do mesmo material! Aí a empilhadeira vem, pega o bloco e transporta para um outro local da fábrica! E quando o material estiver pronto para ser transportado para outro local para ser reciclado, a empilhadeira coloca tudo dentro do caminhão! Foi muito legal conhecer o interior de uma fábrica de reciclagem! Agora, vamos aumentar o volume para dançar e cantar a música do caminhão de lixo! Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de lixo Quando acordo de manhã bem cedinho E escuto o barulho do motor E da minha janela E da minha janela eu vejo o caminhão Pegando as lixeiras do chão Ele pega o lixo e coloca no lugar E sai fazendo um barulhão Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de lixo O motorista dirige o caminhão E seu amigo pega com a mão Ele joga atrás para que seja esmagato E leva tudo até o lixão E vai até o lixo do resto da cidade E joga tudo com habilidade Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de lixo De cores diferentes Seja azul, seja azul ou marrom ou verde E sabe esse sinal É do lixo reciclável especial Caminhão de lixo Caminhão de lixo Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de lixo Caminhão de lixo Rodando por aí, pegando lixo assim Caminhão de lixo Vish, Maria! Esse vídeo nos trouxe muita informação Hoje nós aprendemos sobre caminhões de lixo Tipos de lixo e reciclagem Se você gostou do vídeo e quer assistir mais vídeos comigo Tudo o que precisa fazer é procurar pelo meu nome Você sabe meu nome? Sim, é Blippi! Vamos soletrar juntos B-L-I-P-P-I Blippi! É o meu nome! É isso aí! Certo? Até mais! Oh! Hey! Sou eu, Blippi! E olha só meu caminhãozinho de bombeiros E ele até parece um caminhão de verdade Com a mangueira E buzina E com as rodinhas e pneus E deve ser muito legal ser um bombeiro de verdade! Uau! Olha isso! É um poste de bombeiros pra escorregar! Hey! Vamos descer por ele agora! Ok? Mas antes vamos contar até três Combinado? Ok? Vamos lá! Um Dois E Três Eu fiquei até meio tonto Uau! Olha! É um outro caminhão! Olá! Eu acho que ser bombeiro é uma profissão muito importante Porque eles salvam a vida das pessoas E apagam incêndios Com uma mangueira enorme! E olha! Este é outro tipo de profissão! Você pode ser um piloto! É! E voar em aviões bem grandes! E aí! Você também pode ser um engenheiro! Uau! Mas o que um engenheiro faz? Eles são bons em matemática! É! Eles sabem fazer adições e subtrações de números! Uau! E projetam coisas bem legais Que outras pessoas Podem construir! Chiquiqui! Pum! 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 Que bobinho! Hey! O que você quer ser quando crescer? Isso parece bem legal! Eu gostei da sua profissão! Hey! Eu tive uma ótima ideia! Que tal eu e você irmos a um lugar Onde podemos imitar vários tipos de profissões? Oh! Isso seria muito divertido mesmo! E você pode escolher a que mais gostar! Ok! Você topa ir lá comigo? Hehehe! Venha! Vamos lá! Vejo você lá! Hehehe! Chegamos ao Museu Infantil de Grandes Explorações Em São Petersburgo, Flórida! Hehehe! Chegou a hora de aprendermos sobre várias profissões! Venha! Uhul! Esse é um dos meus lugares favoritos! Esse é um forno de pizza e é usado em restaurantes! Uou! Uma coisa que você pode ser quando crescer é um chefe! Uhul! Isso é muito legal! Hehehe! É! Chefes são responsáveis por toda a comida do restaurante! E eu gosto muito de comer pizza! Uhul! Uhul! É uma delícia! Uhul! Hey! Eu tive uma ideia! Que tal você e eu fazermos uma pizza? Ok! Vamos lá! Primeiro, precisamos de uma tábua de pizza para colocar ela dentro do forno quente porque não queremos queimar as mãos! Uhul! Ok! Vamos colocar aqui e pegar um prato! Bom! Pra começar, precisamos colocar a massa da pizza! Hehehe! Vamos colocá-la aqui! Uhul! E às vezes, quando pegamos a massa, ela está toda enrolada como uma bola! Aí precisamos amassar e... Uhul! E às vezes, tirar ela... Uou! Hehehe! Bem assim! E isso faz com que ela fique um círculo! É! Olha! É um círculo! Hehehe! Muito bem! Ok! A massa vai aqui e agora é hora de escolhermos os ingredientes! Hehehe! Hey! Você tem um sabor de pizza preferido? Ah! Eu também adoro essa! Ok! Vamos começar! Ok! Vamos começar com um molho de tomate! Eu adoro isso! Queijo! Hehehe! 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 Eu adoro pizza com muito queijo! Hehehe! Hehehe! Ok! Vamos colocar ele aqui e acrescentar outros ingredientes! Tem espinafre! Uhul! Hehehe! Que gostoso! E... Tem algumas azeitonas! Uou! Hehehe! E já estão bem picadinhas! Vamos colocar aqui! Agora... Uou! Uhul! Você sabe o que é isso? É! São cogumelos! Vamos colocar na pizza! Agora um pouco de cebola! Uhul! E agora que terminamos de montar... É colocar a pizza no forno! E esperar! E parece que a nossa pizza... Está deliciosa! Ah! Está pronta! Hehehe! E agora é só colocar ela na caixa! Venha! Hehehe! Uhul! Você fez um ótimo trabalho ajudando a fazer a pizza comigo! E agora chegou a melhor parte! Hehehe! Hora de comer a pizza! Uhul! Hum! Essa pizza está muito gostosa! Hum! Isso porque você me ajudou a fazer ela! Ah! Muito obrigado! Uau! Foi muito legal saber como trabalha o chefe! E fazer uma pizza bem gostosa! Hehehe! Yeah! Uau! Olha só isso! Tem muitos tipos de animais aqui! E eu adoro animais! Ei! Qual é o seu animal favorito? Hehehe! Eu também gosto desse animal! Olha aqui! Tem... Alguns gatinhos! E... Aqui... Hum! Tem um cachorro bem grande! Tem um cachorro bem grande! Olá, Cãozinho! Hehehe! 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 Vamos olhar mais de perto! Venha! Uou! Olha este lugar! Aqui é o consultório veterinário! É! Um veterinário ou um vet! E são pessoas que cuidam dos animais doentes e machucados! Yeah! Uou! Olha! Tem um cachorrinho lindo aqui! Uou! Ah! É um animalzinho muito legal! Mas temos que garantir que ele está bem! Então, a primeira coisa a fazer é levar ele para um raio-x! É! Um raio-x! É tipo um scanner que usa imãs para tirar fotos dos animais! Mas não fotos por fora! Com ele sorrindo! Fotos de tudo que tem dentro dele! Como os ossos, para saber que não estão quebrados e que o cachorrinho está muito bem! Vamos lá! Ok, cãozinho! Uou! Olha ali! O raio-x está mostrando dentro da perna do cãozinho! Uou! Isso é bem legal! Bom, o cachorrinho parece estar bem, mas acho que ele machucou a perna e precisamos cuidar dele! Hehehe! Ok! Lá vamos nós! A primeira coisa a fazer é colocar uma faixa na perna dele! Eu vou te mostrar! Ah, olha! Conseguimos! Nós enfaixamos o cachorrinho! Ele vai ficar bom logo, logo! E a próxima coisa a fazer é dar um remedinho a ele! Aqui está, cãozinho! Ele está feliz e já se sente melhor! E a última coisa a fazer é colocarmos este cone no pescoço, porque às vezes os cachorrinhos estão brincando e podem tirar a faixa. Mas é melhor não tirarmos até que ele esteja melhor! Hehehe! Afaf! 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 Que bonitinho! Hehehe! Eu adorei ser um veterinário! Parece ser muito legal, porque aprendemos tudo sobre animais e podemos cuidar se ficarem doentes! Hehehe! Uou! Isso foi demais! Uou! Olha o que tem ali! É um caminhão de bombeiros! Yehehe! Eles são muito legais! Saca só isso! Ele tem grandes rodas com pneus! Uou! E aqui ficam os faróis e o para-choque! Uhul! Aposto que seria irado dar uma voltinha nele! Vamos! Vim, 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 vim! Vim, 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 vim! Hehehe! Uou! É muito legal dirigir um desses! E olha aqui! É! Isso aqui é o que chamamos de sirene! E ela faz assim! Uu, 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 uu! E olha só isso! Isso é uma coisa muito importante do caminhão! Isso é uma escada de bombeiros! E ela ajuda os bombeiros a subirem nos prédios bem altos para salvar as pessoas e usar a mangueira para apagar os incêndios! Uu, 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 uu! Oh, olha! É aqui que os bombeiros encaixam a mangueira! Mas essa é uma mangueira muito grande! Não é como aquelas que temos em casa! Essa é muito, 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 muito potente! Para apagar os incêndios e deixar todo mundo seguro! Hehehe, venha! Uau, olha isso! É o poste dos bombeiros! Uau, e ele é muito útil! Porque no corpo de bombeiros, quando eles estão todos no segundo andar e o caminhão está no primeiro andar, eles usam o poste e não precisam descer as escadas! Hehehe! Uau, você viu isso aqui? É, é um uniforme de bombeiros e ele é muito legal! E ele é a prova de fogo! Sim, se você e eu estivermos em um incêndio, é muito perigoso porque nossas roupas pegam fogo! Elas são inflamáveis! Mas não esse uniforme! Os bombeiros ficam seguros, porque não pega fogo! Uau, e você viu o capacete? É, saca só! Esse uniforme tem um capacete amarelo bem legal! E ele protege a cabeça se alguma coisa cair nele! Uau, uau, você viu isso? Hehehe, é uma grande mangueira para apagar incêndios! Uau, isso é tão legal! Dá pra fazer vários ajustes diferentes nela! E olha, ela é muito, muito grande! E consegue jogar água bem forte para apagar todo o incêndio! Hehehe! Uau, talvez um dia você e eu podemos ser bombeiros também! E até salvar as pessoas! Mas para ser um bombeiro, você precisa ser muito, muito corajoso! É, corajoso! Ei, e você sabe o que isso significa? É, os corajosos podem até ter medo de alguma coisa, mas você enfrenta isso, porque assim pode ajudar as pessoas e mantê-las seguras! Uau, é muito legal ter uma profissão que ajuda as pessoas! Hehehe, isso é legal demais! Uhul! Uau, olha só onde estamos! É! Outra profissão que você pode escolher é ser enfermeiro! Hehehe! E essa é uma profissão muito especial, porque você cuida das pessoas e as ajuda a melhorar quando estão doentes! Hum, vamos ver o que os enfermeiros fazem! Hehehe! Uau! Olha isso aqui! Está vendo? Isso aqui é um esqueleto! Uau! Olha só quantos ossos! É, ossos! Você sabe o que é um osso? É! Aqui tem diferentes tipos de ossos e eles nos ajudam a ficar em pé! É! Assim podemos ficar retos! Uau! É! Estão bem debaixo da pele! Eles são muito importantes e temos que cuidar bem deles! E enfermeiros precisam saber tudo sobre ossos, porque se alguém quebra um osso, pode ir ao hospital e ser ajudado! Venha! Uau! Olha essa caixa! Ela é bem brilhante! Uau! E isso nos ajuda a olhar os diferentes tipos de raio-x! É! Uau! Uau! Este aqui é um tipo de raio-x! E parece apenas um plástico preto! Uau! Uau! É muito útil tirar uma foto de raio-x! da sua mão! Porque se quebrar um osso! A enfermeira vai dizer... Uau! Uau! Eita! Uau! 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 Sou eu, Bleepy! Oi! Eu sou a Mika! E olha o que tem aqui atrás! Uau! Um carro de bombeiro! deirafobreiro! Uau! miejscional? Surve! Uau! 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 E essa é? Uau! Uau! Um dos tipos mais comuns que existem. Uau, onde será que eles usam esse? Ah, eles usam em cidades, em municípios, pra apagar incêndios e também em emergências médicas. Uau, que legal! É! Uau, falando em legal, Mika, dá uma olhada. Outro carro! É, esse aqui é bem menor. É um carro de bombeiro tipo 6. Ah, olha só como esse pneu é enorme. É, exatamente. Esse carro de bombeiro é usado na floresta. Nem todo incêndio acontece na cidade. Ah, e olha isso, Mika. Ah, tem bastante espaço embaixo. Ele é bem alto. É, se passarem por cima de uma tora ou uma pedra grande, ela não atinge a carroceria ou o chassi do carro de bombeiro. Ah, que bem pensado. Isso é muito legal. É, tem um montão de tipos de carros de bombeiro. É, para-choque grande. Uau! É! Uau! Nossa, esse aí é bem alto. Uau, ele parece uma mistura daqueles outros dois. É, esse é um carro de bombeiro tipo 3. Uau, e parece bem alto. Aham. Ele tem o mesmo tipo de carroceria. É, eles podem usar esse carro em cidades grandes. Ah, e também na floresta. Aham, legal. Uau, isso é muito divertido. É, uau, Blippi, olha. Uau! Uau! Uau, esse parece um carro de bombeiro tipo 1. É, e ele está inclinado porque devem estar trabalhando nele. Uau, é. E você viu? A carroceria não está conectada nesse carro de bombeiro. É, vem olhar. Uau! Legal, olha isso aqui. É, tem vários tubos e um motor grande. É, uau, estou vendo o fluido hidráulico, um pouco de óleo e um monte de cilindros. É. Ele deve ser bem potente. É tão legal poder ver a parte de dentro do caminhão. É, ei, e se a gente for ver como eles constroem esses carros de bombeiro? É, vamos lá conferir. Vamos. Oi. Ei, 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 qual o seu nome? Eu sou o Brian Brickman. Ah, oi, muito prazer. É, muito prazer. Eu sou o Blippi. Oi, eu sou a Mika. O que você faz aqui? Trabalho como supervisor. Ah. Uau, legal. Mas que máquina é essa? Isso é um laser. Ele concentra feixes de luz com espelhos e usamos isso pra cortar o metal. Ah, que incrível. Então, ele corta peças pros carros? É, toda carroceria e tudo mais nos nossos carros. Uau! Então, a lateral dos carros de bombeiro e as partes de metal são cortadas por essa máquina. Uau! Ah, isso é bem legal. E o que você tá cortando agora? A gente sabia que vocês vinham, então decidimos fazer os logotipos da Mika e do Blippi. Nós vamos cortar as placas com leite. Uau! Legal! É! A gente vai poder ver sendo feito? Vai, vai. Só precisam botar os óculos de segurança. Ah, é. Legal! Bem lembrado. Primeiro os óculos. Segurança primeiro. Segurança primeiro. Uau, como é que eu tô? Ah, muito bem. Você também. Segura-se protegidos. Legal. Certo. Ah, posso apertar o botão de ligar? Pode. Fica bem aqui. Uau! É! Uau! Olha só isso, Blippi! Ah, é! Meu nome, Blippi! Vamos soletrar meu nome com a gente? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ah, e olha, esse é o meu nome. Vamos soletrar o meu nome com a gente? M-E-E-K-A-H! Mica! Olha só, tem tantos botões diferentes e... É! O botão de ligar! Vamos contar com a gente? Legal! Três, dois, um! Uau! Uau! Legal! É! Uau! Elas ficaram tão bonitas! Oh, dá uma olhada! É o meu nome! Puxa, ficou bonita mesmo! É, a sua também ficou! Obrigada! Uau! Olha, os meus óculos estão aqui! É! Uau, e a minha gravata! Uau, muito bom! Olha só! Olha a minha! Aqui tá o laço que eu uso no cabelo! Uau! E, ah, olha, a minha pochete! Legal! Nossa, foi muito legal escrever em nossos nomes com aquela máquina laser! É, muito mesmo! Uau! Uau! E o que você acha? Elas ficaram boas? É, ficaram muito boas! Legal! Ah, obrigada por mostrar pra gente como se faz isso! É, foi muito divertido! Depois que essa máquina corta os pedaços desse metal, qual é o próximo passo? O próximo passo é levar esses pedaços pra mesa de carroceria pra gente soldar eles e começar a montar a carroceria do carro de bombeio! Ah! Uau, legal! Pode mostrar pra gente? Posso? Vem comigo! Ah, tá bom! Vamos lá! Uau! Eu sei que é isso! É a soldagem, né? É! Ah, soldagem? Eu nunca soldei na minha vida! O que é isso? Uh, eu acho que sei o que é! Posso responder? Pode! Ok! Bom, eu acho que é quando você funde dois pedaços de metal usando eletricidade, gás e calor! É isso mesmo? É! Isso aí! Uau! Nossa, parece bem complicado! É! E pra que é isso? Essa soldagem? Isso! É uma parte de uma carroceria! Uau! Fazer um carro de bombeiro dá muito trabalho! É! Espera um pouco! O que é isso? São as luvas de proteção e o capacete de proteção pra soldar com o arco e proteger seus olhos! Sua visão! Ah, é um capacete bem legal! É! Por que tem que proteger os olhos? Ah, porque o arco tem um brilho que pode prejudicar seus olhos por isso! Uau! Bom, se a gente vai soldar, podemos usar esses capacetes legais? Vão, eu tenho um capacete pra cada um! Ah, incrível! Uau! Legal! Legal! Ai, olha! Flip, é o seu nome! E aí, espera um pouco! E aí, tá o seu nome! Incrível! Obrigada! Ou então vamos experimentar! Ah, vamos ver se cabem! Uau! Olá! Olá? Olá! Pra onde ele foi? Hã? Olá! Tá tão escuro! Uau! Peraí, cadê você? Ai, fica tudo escuro com ele! É verdade! Nossa, é muito escuro! E por que tem que usar luvas? Pra se proteger do calor e das faíscas durante o processo de soldagem! Ah! Boa! É bom se proteger! Você vai ser o soldador hoje! Ah, o Matthew tá aqui pra ensinar a soldar a carroceria! Ah, tá bom! Legal! Bom, a gente se vê depois de se divertir soldando! Nos vemos na cabine de pintura! Tá bom? Até mais! Uhul! Muito prazer, Matthew! Há quanto tempo trabalha aqui? É... Já faz três anos! Uau! Legal! Quero ver você soldando! É! Ah, perfeito! Vamos começar, então! Tá bom! Uhul! Uhul! Ele tá colocando as luvas! Uhul! Ah, e esse capacete é muito legal! Ele é seu? Exatamente! Uhul! Uau! E como é que você faz a solda? Você traz o arco até o material ou o metal. Depois aperta, ativa o arco e arrasta. E forma a poça de fusão no material. Ah, muito bem! Ele sabe o que tá fazendo! Eu tô empolgado! Tudo pronto! Abaixa o capacete? Sim, senhor! Ah, tá certo! Tá na hora! Uau! 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 É seguro levantar o capacete? Podem levantar! Uau! Agora eu entendo por que tem que usar o capacete! É! É uma luz muito, muito forte! Aí, se importa se eu tentar? É claro! A vontade! Uau! Legal, Blippi! Uau! Uma jaqueta pra você ficar protegido das faíscas. Uau! Legal! Uma jaqueta de segurança? Legal! É! Como é que eu tô? Ah, legal! Serviu bem! É! Tá bom! É melhor eu abotoar ela, né? Sim! Você tá com um casaco, capacete e do que mais o Blippi precisa? Das luvas! Das luvas! Ok! Essa... Essa é uma luva... E... A segunda luva! Uau! Duas luvas! Tá certo! Ok? Bom, eu tô pronto! Boa sorte, Blippi! Obrigado! Que legal! Uau! Acho que eu me saí muito bem! Uau, Blippi! Ficou incrível! Olha, eu juntei essas duas chapas de metal! E como foi? Foi bem emocionante! Olha, foi muito legal de assistir! Uau! Bom, foi muito legal aprender sobre soldagem! É, obrigada por mostrar pra gente! É! Imagina! Bom, vamos pra cabine de pintura? Ah, sim! Certo! Vamos ver o que tá rolando por lá! Aqui, vou devolvendo! Muito obrigada, tá? Tá, certo! Vamos levar as placas? Vamos! Tá bom! Pra gente pintar elas! Incrível! Valeu! Valeu, Médio! É, obrigado! Pega a sua! Valeu! A gente vai poder pintar elas! Vai! Vou pegar os pulverizadores! Tá certo! Tá bom! Vamos botar no equipamento pra começar! Tá certo! Ok! Colocando os óculos de proteção? É! E o... E o respirador! O respirador! Eu tô louca pra gente pintar as placas! Vão ficar tão legais! É! Eu quase não te ouço, Mika! O quê? Uau! Uau! Foi muito divertido! Foi mesmo! Uau! As placas já estão secas! Ah! Que roxo legal, Mika! Obrigada! Que laranja legal, Glee! Ah! Obrigado! Uau! Oi! Olha! Como ficaram! Ficaram perfeitas! Ah! Ah! Obrigada! Obrigada por ensinar a gente a pintar elas! É! E obrigado por mostrar pra gente como os carros de bombeiros são feitos! É! Foi um dia divertido! Ah! Tem uma surpresa pra vocês lá fora! Uau! Ah! Mal posso esperar pra ver o que é! Obrigado! Até mais! Vamos lá! Vamos! No corpo de bombeiros sempre estamos prontos para partir! Para qualquer missão sempre temos calma na hora de ir! Entre no caminhão e vamos até lá! O time já vai chegar! Água nas chamas temos que jogar! O dia vamos salvar! E quando o alarme tocar! Qualquer fogo nós iremos apagar! Vamos juntos trabalhar! Pessoas sem perigo nós vamos salvar! Com a mangueira da água ao dia vou salvar! Como aprendemos ao peinar! E quando o alarme tocar! Os carros dos bombeiros! Vamos comprar! Vamos comprar! Vamos comprar! Os carros de bombeiros! A todos vão salvar! O carros de bombeiros! Pra ser bombeiro vamos precisar, saúde e força mostrar Para podermos alguém carregar, quando em perigo se achar Noite de alerta, sempre vou estar, se alguém lhe ajuda a precisar Trabalhamos duro numa emergência, para o incêndio apagar E quando o alarme tocar, qualquer fogo nós iremos apagar Vamos juntos trabalhar, pessoas sem perigo nós vamos salvar Com a mangueira d'água o dia vou salvar, como aprendemos ao treinar E quando o alarme tocar, os carros dos bombeiros Comprá-las, os carros de bombeiros A todos vão salvar, carros de bombeiros Uau! Oh, que surpresa legal! É, ganhamos duas surpresas, essas roupas legais de bombeiro Uhul! E um carro de bombeiro grandão! É, é tão incrível aqui na High Tech Emergency Vehicle Service! Em Oakdale, Califórnia! É, a gente pôde ver vários tipos de carros de bombeiros! Ah, é, tem aqueles que combatem incêndio na cidade! É, e os que apagam incêndios na floresta! Uau! E foi muito legal que a gente pôde ver aquela máquina laser! É, olha essas placas super legais! Ih, você até soldou um pouco! Ah, é, aquilo foi demais! É! E você se saiu muito bem pintando essa placa! Valeu, mas você também se saiu bem! Foi muito divertido! Bom, se vocês se divertiram e quiserem ver mais dos meus vídeos, basta vocês procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome com a gente? Prontos? B-L-I-P-P-I! Bli-bi! Isso aí! Ah, e vamos soletrar o meu nome com a gente? Legal! M-E-E-K-A-H! Mika! Certo, a gente se vê! Tchau, tchau! Tchau! Pera, você ouviu isso? Parece um chamado de incêndio! Vamos lá! É! Os bombeiros estão indo! Nós estamos a caminho! Estamos indo! Tenham cuidado! Nós estamos chegando pra salvar o dia! Prontos pro resgate! Tchau! Tchau! Ei! Sou eu, Bli-bi! E veja só aquilo! Uau! É um verdadeiro caminhão de sorvetes! E hoje... Você e eu... Vamos aprender tudo sobre caminhões de sorvetes! Tão gostoso! Certo, agora vamos conhecer as partes deste caminhão de sorvete por fora! Uau! É tão colorido! Uau! E veja! Tem alguns sorvetes aqui! Temos um de torta de morango, temos sanduíche de sorvete, sorvete de casquinha e temos um sorvete vermelho, branco e azul! Ha-ha! Uh! Veja só isso! Que legal! São rodas cor-de-rosa para que o caminhão de sorvete possa andar pelas ruas! Sobre as rodas e pneus! Ha-ha! Uh! O que é isso? Ah! Está escrito... Crianças, passe, devagar! E parece que tem umas luzes aqui! Vixe-me mostrar! Uau! Certo? Está vendo esse botão vermelho? Eu vou puxar! Vamos ver o que acontece! Uau! As luzes piscam em laranja e a placa sai do caminhão de sorvete! Assim sabemos que não pode passar perto do caminhão de sorvete muito rápido ou pelo menos ser bastante cuidadoso para não se machucar! Então vamos manter isso assim! Ah! Deixe-me mostrar mais coisas! Uh! Está vendo isso aqui? É! Um interruptor... Para a música! Ha-ha! Está ouvindo a música? Isso significa que o caminhão está se aproximando de você para que você possa tomar um sorvete! Uh! E veja isso aqui! Algumas redes sociais desta empresa de caminhões de sorvetes em Las Vegas, Nevada! Legal! Ha-ha! Oh! E veja isso aqui! Veja quantas opções de sorvetes nós temos! Uau! Este aqui é vermelho... Este aqui é vermelho... Laranja... Laranja... Verde... Oh! E olha este aqui! Uma das minhas duas cores favoritas! Laranja... Yum! Oh! Uma tartaruga ninja! Oh! Bob Esponja Calça Quadrada! Ha-ha! E... Vamos ver aqui! Lembra deste? Sim! Estava do outro lado também! É o de torta de morango! Yum! Oh! Olha aqui! Esta é a janela onde você se aproxima... Ha-ha-ha! E é aqui que você pode pedir o seu sorvete! Hã? Olá? Olá! Espere um pouco! Não tem ninguém aqui! Eu tive uma ideia! Talvez você e eu... Possamos entrar e servir alguns sorvetes para as pessoas! Ha-ha! Venha! Ha-ha-ha! Uou! Certo! Vamos entrar aqui atrás e servir alguns sorvetes! Mas primeiro precisamos ligar o gerador! Isso é o que fornece energia ao congelador! Vamos ligar! Uau! É um pequeno motor! Que produz energia para manter o congelador muito frio! Brrr! Mas o congelador já está frio, então podemos desligar! Certo! Vamos entrar aqui atrás e servir alguns sorvetes! Uau! O interior de um caminhão de sorvetes! Ai! Ha-ha! É tão legal! Uau! Aqui é onde o motorista do caminhão de sorvetes senta! É como um carro normal, com volante, um câmbio de marchas, as chaves... Ha-ha! Mas nós não estamos aqui para dirigir! Estamos aqui pelos sorvetes! Ha-ha! Uau! Esta caixa grande e branca aqui é o congelador! Vamos abrir! Uau! Ha-ha! Olha todos esses sorvetes! Certo! Vamos escolher cinco sorvetes diferentes! Pronto? Ha-ha! Ok! Pegamos um! Um! Uh! Dois! Oh! Aqui tem um! Uh! Três! Oh! Uau! Bem aqui! Quatro! Certo! E vamos ver aqui! Pronto! Aqui! Cinco! Certo! Cinco! Vamos fechar isso para manter bem geladinho! Então, aqui, nós temos cinco! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Cinco sorvetes! Mas agora precisamos de três petiscos! Hum! Ok! Que tal um pouco de pipoca? Uh! Um! E que tal... Hum... Salgadinhos! Dois petiscos! Hum! O que mais? Hum! Certo! Aqui! Três petiscos! Então, nós temos... Cinco sorvetes! E três petiscos! Cinco mais três é... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Yum! Certo? Agora precisamos que todos saibam pelo Twitter e Instagram que estamos aqui! Certo? Certo? Aham! Bebe! Ok! Estou com alguns sorvetes aqui! Vamos entregar! Certo? Primeiro nós temos o de algodão doce! Quem quer o de algodão doce? Hum! Yum! O que você diz? O que você diz? Obrigada! De nada! Ok! Agora temos um sanduíche de sorvete! É meu! Yum! Obrigada! De nada! E um da Hello Kitty! Obrigada! Yeah! De nada! Certo? Aproveitem os sorvetes! Tchau! Foi muito divertido aprender tudo sobre este caminhão de sorvetes com você! Ah! Este é o momento perfeito para uma divertida música de sorvetes! Fazendo sorvete divertido, fazendo sorvete colorido, sorvete para a nossa fome matar, sorvete é bem divertido, fazendo sorvete de morango, com chantilly e até uma banana, fazendo sorvete de morango, sorvete é bem divertido, sorvete com caldade e chocolate, com avelãs e cereja por cima, sorvete com caldade e chocolate, sorvete é bem divertido, sorvete com minhocas de goma, verde, vermelha e amarela, sorvete com minhocas de goma, sorvete com minhocas de sorvete é bem divertido, fazendo sorvete divertido, fazendo sorvete colorido, sorvete para a nossa fome matar, sorvete é bem divertido, fazendo sorvete divertido, fazendo sorvete colorido, sorvete para a nossa fome matar, sorvete é bem divertido! Yum! Veja o que eu tenho aqui, um pouco de massa de modelar, e eu estou fingindo que é sorvete, mas é apenas massinha, então não é para comer, certo, viu? Parece sorvete de baunilha! Yum! E este aqui? Parece sorvete de chocolate! Veja, temos alguns ingredientes! Como este? Sim, calda de morango! Ok? Vamos tirar a tampinha e aqui vamos nós! Yum! E veja este aqui? Parece calda de chocolate! Oh, vamos colocar um pouco aqui também! Certo? Yum! Isso parece delicioso! E o que podemos colocar em cima do sorvete de chocolate é... Um pouco de chantilly! Yum! Vamos lá! Isso parece delicioso! Uh! Olha o que temos aqui! Mais... Mais massinha... De modelar! Acho que este aqui... Merece uma cereja em cima! Ok? Vamos separar um pedaço aqui e... Amassar! Amassa, 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 amassa! Ha ha ha! E enrolar assim? Oh! Parece uma linda cerejinha! Vamos fazer um buraquinho aqui em cima! Sim! Ha ha! Legal! Vamos colocar em cima do sorvete de chocolate! Yum! Ha ha! Isso parece gostoso! Mas é como eu disse! Não é para comer! E aqui nós temos... Uma massinha... Azul... E uma laranja! Azul e laranja! Minhas duas cores favoritas! Vamos fazer... Algumas... Minhocas de goma! Certo? Vamos pegar metade do laranja... Esfregar... Ok? Uh! Veja só! Uma minhoca de goma! Vamos colocar ela bem aqui em cima! Ha ha ha! E... Vamos pegar o azul... Hum! E fazer outra minhoca de goma... Para colocar bem aqui! Certo? Esfregando... Ha ha ha! Uh! Veja só essa minhoca de goma! Vamos colocar bem aqui! E agora... Temos... Dois... Sorvetes de brinquedo... Que parecem... Deliciosos! Ha ha! Yum! Bom... Chegamos ao fim deste vídeo! Foi muuuito divertido... Aprender sobre o caminhão de sorvetes com você... E... Ouvir... Dançar... E... Cantar... A música do sorvete tão legal! E... Se você quiser ver mais vídeos... Tudo o que você precisa fazer é procurar o meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Pronto? B-L-I... P-P-I... Blippi! Blippi! Até mais! Tchau! He he hei! Sou eu, Blippi! He he! E hoje... Estamos no Angel Stadium... Em Anaheim, Califórnia! He he! E hoje... Nós vamos assistir ao Monster Jam! He he! Monster Jam é um evento com caminhões Monster Trucks! He he he! Vocês sabem o que é um Monster Truck? Sabem? E já viram um desses antes? Eles são enormes! Eles são gigantes! He he! Bom, eu tô muito empolgado pra ver um Monster Truck! Oh! E quem sabe a gente conheça o piloto! He he! Isso vai ser tão legal ver eles correndo e pulando nas rampas e talvez até dando mortais! He he! Ok! Vamos lá! He he! Uau! Não vejo a hora de ver um caminhão do Monster Jam bem de perto! Eu tô dirigindo o meu Blippi móvel o dia todo, tentando encontrar um! Hum! Vocês estão vendo algum Monster Truck por aqui? Hum! Uau! Olhem só isso! É um Monster Truck! He he! Uau! Como ele é grande! He he! Nossa! E olha só quem tá aqui! Oi! E aí, Blippi? Ei! É o piloto profissional de Monster Truck, Barry Moussauer! He he! Uau! Que prazer te conhecer! E aí, Blippi? Que prazer estar aqui, cara! Uau! E vejam só! Este Monster Truck é enorme! É um Monster Truck do Monster Jam? É sim! Esse é o Gravedigger, mas essa é uma versão especial, porque dá pra levar passageiros pra um passeio num Monster Truck de verdade! Uau! Minha nossa! Vocês ouviram? Dá pra gente passear nesse Monster Truck! Uau! Isso deve ser divertido! Uau! E, Barry? Esse Monster Truck é seu? Não! O meu Monster Truck está lá dentro! Ele se chama Zombie! E ele tem braços de zumbi! Uau! 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 Que bobinho! Uau! Nós podemos conhecer de perto o seu Monster Truck? Claro! Podem sim! Então vamos entrar! Uau! Legal! Vamos entrar! Uau! Espera um pouco! Nós podemos entrar no Blippi Móvel! Você quer pegar uma carona? Eu adoraria ir no Blippi Móvel! Legal! Vamos lá! Nossa! Olha só isso! É o Zombie! Legal! Podemos ver mais de perto? Claro! Vem! Vamos lá perto! Uau! Qual a sua parte preferida de pilotar o Monster Truck? Nossa! Além de conhecer todos os fãs maravilhosos, eu amo fazer rosquinhas! Uau! Rosquinhas é quando você dirige o caminhão em círculos? Uau! Isso! Mas eu também gosto de comer rosquinhas! Uau! Eu também gosto de rosquinhas! Elas são uma delícia! E vocês gostam de comer rosquinhas? Delícia! Nossa! E olha como ela é grande! É sim! Olhem só! Essas rodas, elas são enormes! Esses pneus têm 1,60m de altura por 1,10m de largura e eles pesam 300kg cada um! Eles pesam 300kg! Nossa! Eles são tão grandes e são altos e tão pesados! Uau! E o que é isso? Isso é um motor! É um motor de corrida Merlin de 540 polegadas cúbicas que utiliza metanol como combustível e cara, como é poderoso! Uau! Metanol? Hum! Então ele não usa gasolina? Não! Metanol! Causa menos poluição e dá muitos cavalos de potência ao motor! Uau! Isso é muita potência! E muitos cavalos! Uau! Olha! O que são esses aqui? São os amortecedores! Quer vê-los melhor? Um pouco mais de perto? Legal! Vamos ver mais de perto os amortecedores! Legal! Te vejo lá atrás! Partiu então! Nossa! Olha só como o zumbi é alto! Uau! É mais alto que a gente! Uau! E esses aqui que são os amortecedores? São os amortecedores! Eles têm 76 centímetros de recuo na traseira e 66 na dianteira! São eles que absorvem o grande impacto dos saltos que damos! Uau! Ouviram isso? É! Um caminhão desses tem amortecedores pra que quando eles dão um salto bem grandão, eles possam aterrissar em segurança! É isso aí! Uau! E o que é isso aqui? Isso se chama Willy Bar, cara! E serve pra me segurar quando dou aquelas empinadas loucas e aí isso fica preso no chão pra que eu não capote o carro! Nossa! Isso é muito importante! Ninguém quer capotar em um monster truck desses! Uau! E essa caixa? É aqui que vai o combustível? Isso mesmo! O combustível vai aí! Bom, o seu caminhão é demais! É, mas dá pra mostrar como pilota? Claro! Eu vou mostrar como entrar nele! Bom, vamos lá! Uau! Eu tô tão empolgado porque vocês e eu vamos entrar num monster truck de verdade! É! Mas primeiro, eu pedi permissão ao Barry! Só assim eu posso entrar! E segundo, eu não vou pilotar! Porque eu não sou profissional! É! E quero garantir a minha segurança! Ok? Hora de entrar no zumbi! Lá vamos nós! Uau! Olhem isso! Braços de zumbi! Oh, yeah! Nossa! Como eu tô no alto! Isso é incrível! Nossa! Deve ser muito legal pilotar um monster truck desses! Ele é demais! Uau! 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 Ei! Olha só! Braços de zumbis! Vamos imitar braços de zumbis com a gente? É! Vamos lá! Ok! Uau! 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 O Barry vai pilotar o zumbi! Uau! Uau! Oi, Barry! E aí, Blippi, tudo certo, cara? Nossa, que roupa é essa? Cara, isso é a minha roupa de corrida! A minha é decorada com zumbis! Nossa, mas que demais! Estão vendo? É, ele tem uma roupa de corrida de zumbis, mas por que você precisa usar essa roupa? Por questões de segurança, e quando estamos pilotando esses caminhões, a segurança é importante! E olha, eu trouxe uma jaqueta pra você também, Blippi! Mentira! Olha só isso! Vamos ver como é que fica! Nossa! É uma jaqueta de corrida oficial da Monster Jam! Viva! Ok! Vamos nessa! Agora, a parada é oficial, Blippi! Fecha esse zíper até o fim, cara! Isso é incrível! Uau! Olhem só! Ela tem até um zíper! Uau! Viva! Perfeito! Yeah! Isso é demais! Você vai ficar seguro, assim como eu! Que legal! Bom, pode entrar no caminhão e nós vamos assistir de um lugar bem seguro! Legal! Combinado! Eu vou nessa, mas antes, tem mais uma coisa que eu preciso te dar pra garantir que você vai estar seguro mesmo, beleza? Saca só isso! O seu próprio capacete Monster Jam do Blippi! Olhem só! É o capacete Monster Jam do Blippi! Nossa! Esse é o melhor dia da história! Isso é incrível! Legal! Eu te vejo mais tarde! Fechou, cara! Até mais! Nossa! Olhem só! Já estamos prontos pra pilotar! Barry tá no caminhão, eu tô com o meu capacete e estamos prontos pra correr! Até daqui a pouco! Uhul! Uou! Vocês ouviram isso? O motor é tão alto! O Barry tá pilotando! Uhul! Nossa! A! Uau! O! O! Olha só como ele tá rápido! Uou! Olha só o zumbi! Uou! Uou! Isso foi incrível! Legal, Bleep! Vamos ver o que o Bleepmóvel pode fazer! Olha só! É isso aí! Eu quero ver! Uou! Uou! É! Foi incrível! Demais! Monster Trucks são grandes Monster Trucks que partiam Monster Trucks pulam alto ao céu Eles soam mais alto que o trovão Cantem com a gente! Monster Trucks são grandes Monster Trucks que barulhão Monster Trucks pulam alto ao céu Eles soam mais alto que o trovão Monster Trucks pelo mar Monster Trucks na poeira Seus motores tão altos podemos ouvir E os ouvidos vamos cobrir Monster Trucks tem rodas tão grandes Podem outros carros resmatar Monster Trucks pulam tão alto que talvez possam a lua alcançar Cantem com a gente! Monster Trucks tem rodas tão grandes E podem outros carros resmatar Monster Trucks pulam tão alto que talvez possam a lua alcançar Oh, 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 oh Monster Trucks pelo ar Oh, 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 oh Monster Trucks na poeira Seus motores tão altos podemos ouvir E os ouvidos vamos cobrir Vocês amam Monster Trucks? Yeah! Eu amo eles também Eles são tão grandes e são tão legais Ei! Vamos cantar de novo! Oh, oh, oh Monster Trucks pelo ar Oh, oh, oh Monster Trucks na poeira Oh, oh, oh Seus motores tão altos podemos ouvir Os ouvidos vamos cobrir Monster Trucks são as coisas mais legais do mundo! Haha, que incrível! Foi tão legal ver você pilotando o Zombie tão rápido! Haha! Nossa, cara, obrigado por ter vindo, Bleep! Foi divertido te mostrar o Zombie E obrigado por mostrar o Bleep móvel! Poxa, de nada! É! Foi divertido demais aprender com você Tudo sobre Monster Jam E foi incrível aprender com um piloto tão bom! Eu não vejo a hora de te receber de novo Mas antes de ir, não esqueça seu capacete Uou! Verdade! Não posso me esquecer dele! Haha! Valeu, Barry! Até a próxima! Falou, mano! Até mais! Tchauzinho! Tchau! Uou! Nossa, foi incrível vir aqui hoje no Monster Jam! Eu vi muitos caminhões incríveis que eram tão grandes e barulhentos! Haha! Bom, esse é o fim desse vídeo, mas se quiserem ver mais dos meus vídeos É só vocês procurarem pelo meu nome! Hey! Vamos soletrar meu nome comigo? Haha! Ok! Vamos lá! P-L-I-P-P-I! Bleep! Isso aí! Haha! Bom, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Haha! Vamos lá! Tchau, tchau! Oh! Yeah! Ui Uau! Ui! Uau! Yeah! Este é o meu carrinho vermelho! Mas... Está muito sujo! Você está vendo como ele está sujo? Uau! Uau! Olha! Perfeito! Um tanque! Que tal enchermos o tanque com água? E então um pouquinho de sabão para lavarmos o carrinho! É! Eu vou pegar a água! Que pesado! Uau! 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 Ah! Ok! Lá vamos nós! Uau! Uau! Perfeito! Olha isso! Enchendo o nosso tanque com água! Olá! Uau! Uau! E olha quanta água! Uau! 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 Nosso carrinho vai tomar um banho! Uau! Uau! Lava rápido! É! Uau! Es... Espirrou no meu olho! Ok! Uau! Uau! Estava muito pesado! Uau! Está me vendo? Ei! E a água está bem clarinha! Perfeito! E agora vamos colocar o carrinho aqui e dar uma lavada nele! Mas antes, calma! Precisamos de sabão! Como em uma banheira, sabe? Ok! Está aqui embaixo! Também é bem pesado! Brincadeira, viu? Este é bem levinho! Eu só estava fingindo que era pesado! Ok! Vamos colocar o sabão! Ok! Uau! O sabão está no fundo! Ok! Agora nossa água está limpa e pronta! É a hora... De colocarmos o carrinho na água! Então... Você e eu... Vamos dizer juntos! Bleep lava rápido! Três vezes seguidas! Depois, vamos colocar o carrinho! Ok! Pronto! Bleep lava rápido! Bleep lava rápido! Bleep lava rápido! Uau! Uau! Bleep lava! 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 só que legal! Ele estava bem sujo antes! Olha, a sujeira ficou na água! E agora? Ele está bem limpinho! Podemos ver a cor dele agora! É! E esse carrinho é vermelho! Ok! Agora eu acho que podemos lavar um carro vermelho de verdade! Bebê! Ei! Saca só aquilo! Uau! É um grande carro vermelho! E ele está bem sujo! Agora nós vamos levá-lo e deixá-lo bem limpinho! Venha! Uau! Olha só quanta sujeira! Está bem sujo! Mas antes de lavarmos o carro, acho que podemos deixá-lo mais sujo ainda! Olha! Uau! Farinha! Uau! 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 É! Olha como está ficando mais sujo ainda! Ok! Eu vou jogar só mais um pouco aqui atrás! Olha só quanta farinha! farinha! Ok! Só mais um pouco! Pronto! Agora eu vou jogar de bem longe! Vai um pouco para trás! Ok! Lá vai bomba! Ok! Acho que chega de farinha! Ok! E agora? Acho que nós podemos sujar um pouco mais! E eu trouxe uma coisa perfeita! Oh! É! Molho de pimenta! Eu adoro isso! Vamos jogar um pouco no carro! Mas antes quero um pouco! Ah! 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 Está ardendo! Ketchup e mostarda! Ok! Uau! O molho é bem forte! Ok! Ketchup e mostarda! Venha! Lá vou eu! Ui! Ui! Uau! Uau! Vamos jogar no pneu! Ok! Agora? Oh! Eu tive uma ideia! Vamos pegar a mostarda amarela! E desenhar um sorriso! Pronto! Que carinha feliz! Ok! E com o ketchup vermelho? Fique aí! Vamos fazer uma carinha triste! Pronto? Isso foi muito legal! Ok! Precisamos pegar algumas moedas para podermos lavar o carro! 5 dólares! Ok! Eu vou colocar aqui... Escuta! É! Agora sim! Uau! Ok! Peguei as moedas! Ok! Venha! Ok! Vamos ver! Tem um botão aqui! Jato de alta pressão! Cera de alta pressão! Jato de alta pressão! Ok! Ok! Agora eu vou pegar as moedas! E colocá-las aqui dentro! Vamos lá! Certo! Eu acho que já está bom! Ok! Está pronto! Pronto! Uau! Uau! Ok! Vamos até o outro lado! Uau! 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 É como uma pistola de água! Mas bem potente! Pronto! Uau! 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 Está ficando limpinho! Uau! Quase terminando! Uau! 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 Ei, cuidado pra não se molhar! Vem, vem mais pra cá! Uou! Ok, eu vou guardar isso, você me espera aqui! Depois, vamos esfregar com as mãos, ok? Espere aqui! Bebê! Com aquele jato forte... Já limpamos bastante, mas vamos esfregar mais um pouquinho... Com as mãos! Olha! Ok, tem um balde... E... Sabão líquido! Ok! Ok! É! Sabão verde! Ok! E agora? Uh! Uau! Um pouco de água! Uau! Uau! É! Uau! Ok! E... Para esfregar, temos... Isso! Aqui! Uma toalha! Perfeito! Olha! Ketchup e mostarda! Haha! Ok! Vamos colocar aqui... Uh! Essa escova é para as rodas e pneus! E isso aqui... Uau! Uau! É para limpar em cima! Onde não alcançamos! Mas isso é para depois! Ok! Mas antes... Ok! Venha! Ok! Ah! Ah! O balde com água está bem pesado! Ok! Uau! Ok! Vamos lá! Com este pano... É só começar a esfregar assim! Ok! Um pouco mais de sabão... Olha isso! Venha! Olha quanto sabão tem na água! Uau! Ok! Vou esfregar aqui! Nós temos que deixar tudo bem limpinho! Porque tinha muito ketchup e mostarda! Uh! Tem mais um pouco aqui! Saca só! Pronto! Ok! Vamos lá! Ok! E... Uh! Voltar ali atrás! Uau! Uau! Aqui ainda está sujo! Eu vou usar a escova! Esfrega! 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 Eu adoro lavar carros e motos! Esfrega! 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 Ok! Quase pronto! Ok! E já está ficando limpo! Depois é só usar o jato de água mais uma vez! Mas antes... Oh! Lembra daquele esfregão com cabo? Vamos pegá-lo! Ok! Uou! É! Olha só a esponja! Vinha! Molhando com água e sabão... E... Uou! Vamos esfregar aqui! Uou! 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 É muito alto! Uou! Ok! Ok! Eu acho que nós esfregamos tudo! Então... A última coisa a fazer... É usar o jato mais uma vez! Uou! Ok! Precisamos usar isso... Mais uma vez! Uou! Ok! Lá vou eu! Uou! 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 Vamos enxaguar o pneu de trás! Uou! 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 Ok! Agora que o carro está limpinho... Eu preciso dizer... Ei! Nunca suje um carro de um adulto... De propósito como eu fiz! Foi só pra este vídeo! Porque precisávamos do carro bem mais sujo! Bom! Foi muito divertido... Lavar este carro vermelho com você! Uou! Ok! Tchauzinho! Tchauzinho! Uou! Saca só aquilo! É um ônibus usado no transporte público! Yeah! Você quer aprender tudo sobre ônibus comigo? Sim! Vamos! Vamos! E aí Tchauzinho! 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 Agora vamos ver como é dentro do ônibus. Venha! Uau! Vamos lá! Uau! Veja! Aqui é onde o motorista senta. Uau! Depois nós voltamos para conhecer esta área. Mas antes... Vamos ver como é a parte de trás do ônibus. Sim! Uau! São muitos assentos para os passageiros, como este aqui. Ou este outro. Ou este aqui também. Uau! 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 O que é isso? Uau! Está bem claro lá fora. Esta é a segunda porta. Tem a porta de trás e a porta da frente. É muito legal! Oh! E veja! Estes são os pegadores para quando os assentos estiverem ocupados. E você precisar ficar em pé, mas tem que segurar bem forte para não cair. Uau! 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 Certo! Ok! Só mais uma coisa antes de voltarmos ao assento do motorista. Venha! Está vendo? Isso serve para avisar o motorista que você precisa descer. Escute! O que é isso? Agora vamos voltar ao assento do motorista. Uau! O motorista Blippi! O motorista Blippi! Uau! Eu vou te dar uma passagem bem aqui. Aqui está! Uau! Pronto! Ok! Eu vou passar para você. Certo! Estamos prontos para partir, mas antes... Atenção passageiros! Tomem os seus lugares, por favor! Nós estamos prontos para um passeio de ônibus! Uau! Isso é muito legal! Uau! O que é isso? Você sabe para que serve? Esta é a buzina do ônibus! Saca só! Sim! Certo! Eu vou fechar as portas com isso. Fecha! Ok! Fechando as portas! Fechando as portas! Isso foi divertido! Agora pode se sentar, meu amigo! Apenas! Uau! Este ônibus azul é realmente grande! Agora estamos na oficina dos ônibus Olha só quantas peças legais Como esta argola de ferro Bem legal E aqui Que parafuso enorme E um parafuso menor Com uma porca e algumas arruelas nele Tem muitas coisas legais por aqui Vamos procurar outras coisas legais Aqui na oficina Uhul Uhul Veja bem aqui Aqui estão os registros de manutenção dos ônibus Ok, agora vou mostrar a você Como fazer a manutenção de um ônibus Bora lá Ok Aqui estamos Esta é a parte de trás do ônibus É aqui que o motor fica Uou Tem grandes correias E o motor E saca só isso Isso serve para verificar o óleo Sim, você já sabia disso Vamos ver como está Nós puxamos este ferrinho Limpamos bem Colocamos aqui de novo Conferindo o nível Acho que está bom Então Acho Que estamos prontos para dar uma voltinha Venha Agora vamos passear de ônibus Você quer vir comigo? Sim Venha Pronto Aqui Oh não A porta se fechou Oh Oh não Oh não Estamos ficando para trás Espere 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 por mim Espere Não me deixe Ei Devagar Pare Espere por mim Espere Pare Pare Espere Pare Espere Oh Ele parou Venha Oh Oh Nossa Quase perdemos o ônibus Ok É por isso que sempre devemos chegar no horário do ônibus Venha Sente-se Conseguimos Mas essa foi por pouco Uou Veja Isso é muito legal Se você tem um lugar pra ir De volta para a casa ou na loja ali Vá até o ponto e espere um pouquinho Que o ônibus eu sei que vai chegar rapidinho Você só precisa de uma passagem E o motorista vai cuidar da viagem Vá sim para a escola ou a casa do amigo Você pode até ir viajar comigo Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus O ônibus da escola é amarelo eu sei Mas tem azul, verde e vermelho também Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Espere no ponto até o ônibus chegar E quando a porta abrir é só você entrar Mas tome cuidado, seja rápido assim E diga ao motorista um bilhete pra mim Puxe a cordinha quando quiser descer E logo o motorista vai parar pra você Vá sim para a escola ou a casa do amigo Você pode até ir viajar comigo Vamos passear de ônibus O ônibus da escola é amarelo eu sei Mas tem azul, verde e vermelho também Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Próxima parada, esquina da Rua Leste Com a Avenida Penning Ei! Olha só onde eu estava! Sim, é um carro de polícia! E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia E hoje vamos aprender tudo sobre carros de polícia Uou, uou, saca só isso, é um carro de polícia, você quer conhecer as partes de um carro de polícia comigo? Sim, venha! Uou, saca suas luzes de emergência, tem luzes vermelhas e luzes azuis ali do lado, e falando em luzes, uou, olha só este holofote aqui, uou, uou, é muito forte, uou, e na frente do carro de polícia, tem esta barra de ferro aqui, ela é usada para ajudar a tirar os veículos da estrada quando eles estão quebrados, e aqui embaixo tem um alto-falante, escute! Você aí, abra caminho! Sim, é muito legal! Uou, e uma das minhas partes favoritas, o motor! É ele que fornece toda a potência do carro, uou, e o óleo, vamos ver como está? Usando um lencinho, uou, ok? Uou, veja, sim, o óleo parece que está bom, vamos colocar isso aqui dentro de novo, e fechar o capô, e voltar para lá, uou, e olha aqui embaixo, as rodas e pneus, oh, e olha isso aqui, duas palavras, a primeira palavra é olímpia, o, l, y, m, p, i, a, e a segunda palavra é polícia, polícia de olímpia em inglês. E, não menos importante, o porta-malas, tem coisas bem legais aqui, uou, sinalizadores, uma pistola de velocidade, e alguns cones, e até uma fita de segurança? Nós vamos ver isso depois, mas agora... é hora de dançar! E aí? Você quer olhar dentro do carro de polícia comigo? Sim, venha! Uou! Uau! Agora estamos dentro do carro, saca só! Olha este botão, está vendo? Eu vou empurrar ele pra direita assim, e isso liga as luzes, olha! Uou! Elas são tão brilhantes! Ok, eu vou desligar agora! Ok, eu desliguei, e saca só isso! Viu? Eu acabei de ligar! É a luz do holofote, está vendo? Uou! Ok! Vamos desligar! O que mais temos aqui? Uou! O volante! Uou! E o... Uou! O rádio de comunicação? Olá, olá! Estou vendo você, é o Blippi! Uou! Muito legal! E... Uou! Falando em barulhos e sons, saca só isso! Você está vendo este botão? Escuta! Sim! É a sirene! Uou! E um computador? Sim! Uou! Isso é muito legal! É a música do carro de polícia do Blippi! Ok! E... Ahm... Eu tenho outras coisas legais para mostrar a você bem ali! Venha! Fechando a porta... Ok! Venha! Olha isso! Esta é a bolsa de patrulha. Aqui tem muitos equipamentos e acessórios legais! Uou! Um binóculo! Uou! Eu estou vendo bem longe! Uou! Ei! Ok! Vou colocar aqui... Um... Um pequeno rinoceronte! Uou! Uma câmera! Tchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchut Uh, e... Algemas! Que legal! Eu adoro algemas! Ok, vamos experimentar! Apertando... Oh, agora que eu coloquei as algemas, não consigo me soltar! Ah, ah! Mas por sorte... Uh, eu tenho uma chave para as algemas! É só encaixar aqui... Girar um pouco... E elas abrem! Como mágica! Ok, vou colocar de volta aqui... Uh, e por último, mas não menos importante... Todos os policiais... Precisam de... Óculos de sol! Hahaha! Ok! Agora eu sou um policial! Hahaha! Ok, saca só aquilo! É aqui que ficam os suspeitos! Uau! A porta não tem nem maçaneta! E os bancos são de plástico e bastante desconfortáveis! Uau! Uh, 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 uh... Eu não gostei nada daqui! Haha! E sem maçaneta... É como uma proteção para crianças, só que para adultos! Haha! Ei! Este é um aparelho de velocidade! Ele solta um laser que vai até o carro e volta... E ele diz a velocidade do veículo... E estamos na estrada para pegar os apressadinhos! Tenham vindo ali! Uau! Uau! Ele está indo rápido demais! Vamos atrás dele! Uau! 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 Bom dia, senhor policial! Senhor, precisamos conversar sobre sua velocidade! Uh, me desculpe! O que eu posso fazer? Meu pé é pesado! Bom, o senhor levará uma advertência! Estamos aqui para garantir a segurança de todos! Tudo bem, obrigado! E falando nisso... Estamos procurando este homem! Você ouviu por aí? Oh, não! Eu vejo que este cavaleiro está usando óculos! Mas eu não! Oh, tem razão! Bom, fique com isso! Nos avise se encontrá-lo! Ok! Dirija com cuidado! Muito obrigado! Uau! Essa foi por pouco! Olá! Hey! Vamos olhar dentro do porta-malas do carro de polícia um pouco melhor! Hum! Uau! Veja! Tem um chapéu de policial aqui! Oh! E... E... Sim! Um colete de segurança... Uh! É um amarelo lindo! Saca só! Uau! Ok! Um lindo colete de segurança amarelo! Uhum! O que você acha? Ok! Oh! E eu já coloquei o chapéu... E... Oh! Oh! Veja! Quatro cones cor de laranja! Um... Dois... Três... Quatro! Ok! Uh! E veja! Um sinalizador! Uau! Vou guardar no meu bolso... Ih! E... Um bloqueador de estradas! Ok! Vou deixar aqui... Fechar o porta-malas... Ok! Vamos por partes! Uh! Bloqueador de estradas! Veja mais de perto! Uau! Saca só! Uau! São bem afiados! Ok! Vamos deixar isso aqui... E a caixa aqui do lado... Haha! Ok! Pronto! Saca só! Ok! Nós vamos usar isso para bloquear um lado da estrada... E... Isso garante que nenhum carro passe por aqui... Porque as pontas são bem afiadas! Ok! Agora vamos pegar os quatro cones... E... Colocar um bem aqui! Venha! E... Vamos... Colocar o segundo bem aqui! Um... Dois... Três... E... Vamos colocar o terceiro aqui... Um... Dois... Três... E ainda falta um... Venha! Ok! Que tal o colocarmos aqui? Pronto? Sim! Um... Dois... Três... Quatro! Eu quase esqueci... Meu acessório preferido... O sinalizador... Uou! Ok! Isso... Não é um brinquedo! Não é para crianças! Então... Lá vai! Uou! Ok! Vamos colocá-lo bem aqui... E... Lá vem o carro de polícia! Ele passou bem perto do bloqueador! É isso aí! E... Foi muito divertido aprender mais sobre carros de polícia! E agora é a hora da música do carro de polícia! Carros de polícia! Carros de polícia! Carros de polícia! Por toda a cidade, rapidão! E a sirene faz um barulhão! Luzes vermelhas e azuis estão piscando! Para avisar que ele está chegando! Luzes vermelhas e azuis estão piscando! Carros de polícia! Carros de polícia! Carros de polícia! Carros de polícia! De todos os tamanhos e modelos! Computador e rádio na ponta dos dedos! Alguns levam cães treinados para farejar! Os nossos amiguinhos podem ajudar! Carros de polícia! Carros de polícia! Carros de polícia! Carros de polícia! Se você estiver em perigo Ou alguém se machucar E mesmo se houver um acidente Ligue 190 Para o policial Dirigindo o seu Carros de polícia 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 Oi, muito divertido cantar E dançar Haha, essa música com você Ei, eu tenho uma coisa muito importante a dizer Você é muito especial Você é uma criança incrível Eu fico muito feliz em ver as coisas legais que você faz no mundo Tornando um lugar melhor e ajudando as pessoas E pra terminar Obrigado por ser meu amigo De verdade Bom, eu tenho que ir Mas se você quiser curtir outros vídeos meus Você sabe como me encontrar? Sim, basta escrever meu nome Você sabe meu nome, certo? Sim, é Blippi Blippi Blippi, é o meu nome É isso aí Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau